Essa página ficou uma catástrofe e eu amei Hello my people, bem-vindos de volta ao meu canal Que belo dia que está hoje, não é mesmo? Eu literalmente acabei de gravar uma dança pra minha aula de dança que a minha professora pediu E ó, só, só, é um daqueles vídeos que eu vou guardar pra quando eu for mais velha E eu assistir e eu falar, meu Deus E só, e só ficar feliz, entendeu? Anyway, como vocês estão, hein? Como está o meu povo favorito? Bem-vindos de volta ou bem-vindos, bem-vindo a... tá ligado? Esse é mais um vídeo de Journal With Me Então, pega seu journal ou seu sketchbook se você quiser fazer desenho enquanto eu falo Ou só assiste aí, deitado na sua cama, no escuro Quentinho, debaixo do cobertor É... Anyway, esse vídeo eu vou estar falando Como vocês podem perceber Então, se você quiser ver um vídeo de Journal With Me com música, com love no fundo Procure aí no meu canal Tá lá, tem uma playlist E é isso aí, porque às vezes você tem que conversar com as suas crianças, não é mesmo? É assim que se constrói uma família estruturada Eu não sei Eu tô literalmente gravando o banheiro Porque a acústica daqui é tão melhor do que a do meu quarto Porque tem duas janelas em cada lado do meu quarto E meio que, tipo, passa carro aqui na frente, né? Daí a gente tá toda hora fazendo barulho E como esse microfone é bom, entre aspas, ele pega o barulho, entendeu? Então, às vezes tem cachorro latino Tem pessoa gritando Então, a gente só fica aqui, em pé, no banheiro Gravando áudios Como qualquer pessoa faz Eu não entendo qual seu ponto Anyway Deixa eu ver Vamos procurar alguma coisa pra falar aqui Ah, eu queria agradecer pelos comentários super fofis Que vocês... Meu coração é tocado de várias maneiras, ok? Muito obrigada Amo vocês Ah, e antes que eu esqueça Me segue no Instagram Se você quiser E me marca nos seus desenhos Porque eu amaria fazer um vídeo Reagindo aos seus desenhos Ou só, tipo, sei lá, recrindo Eu não sei Só me marca E se você conversar comigo Tipo, pode conversar comigo Mas eu não sei porquê Que o meu Instagram Teve essa pessoa que conversou comigo E eu não vi Tipo, durante um tempão Ela conversou comigo Tipo, acho que três semanas atrás O Instagram, por algum motivo Não deixou eu ver Ela mandando o negócio pra mim Tipo, tava lá em cima Tipo, que mandou mensagem Mas você tinha que permitir Tá ligado? E eu não tinha visto Então, se você for falar comigo Desculpa Eu demoro Pra responder Mas Desculpa Mas fala comigo Eu sou estranha Eu sou Mas Se você for o tipo de pessoa Que consegue montar uma conversa A gente tá top A gente se completa Porque eu sou o tipo de pessoa Que pega a sua conversa E explode Eu não sou o tipo de pessoa Que começa a conversa Entendeu? Eu sou estranha do começo Mas tudo bem O que eu ia falar também Eu fico pouco no meu Instagram Se você me segue Você percebe ou não Porque você Tipo, você tem que Eu não sei Que eu posto Tipo Pouco Mas Vamos dizer assim Eu entro pouco Mas quando eu posto Eu posto um monte Ao mesmo tempo Tá ligado? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu sou uma idosa Entendeu? Eu não fico em redes sociais A única coisa que eu tenho é Instagram Eu já tentei ter Twitter Snapchat Snapchat Que mais? Outras coisas que vocês crianças usam Como é o nome daquele? Head? Head Eu tinha Mas eu não sei mais Ai Eu literalmente mordi meu lábio Eu ia falar Foi mal o lábio Perdão Anyway 18 minutos pra gastar aqui E é o que a gente vai fazer E aí Como estão vocês Nessas O sotaque é lindo Nessa bela Manhã Tarde, noite Madrugada Da vida O seu dia está ensolarado Está doblado Está chovendo Só para o momento Olhe Para fora Em qualquer Buraco que tenha Na sua casa Seja uma janela Ou uma porta Como está o seu dia Respira No Brasil Estou fazendo Daquelas tia Que está ligada Tipo Minha vibe Assim Sabe Relaxa Vocês ficam falando Que a minha voz É muito boa De se escutar Obrigada Eu pessoalmente Eu acho minha voz Muito estranha Quando eu gravo Sei lá Fica estranha Tipo Sabe quando Acho que isso é para todo mundo Quando você fala E você Escuta a sua voz De um jeito Mas quando você grava Você escuta A sua voz gravada É tipo É um outro universo Entendeu Você fica tipo Eu realmente sou Assim Meu Deus Perdão pessoas Que me escutam Porque eu não sabia Eu não fazia ideia É porque é muito estranho É tipo Um paralelo Tá ligado É outro mundo Você não sabe E Eu não sei se deu para escutar Mas acabou de ter um carro aqui Porque no banheiro Também tem uma janelinha Então dá para escutar as coisas Então Perdão Vamos ver que mais Do que eu posso falar Como que está As aulas De vocês Ao online Muitos de vocês Podem ter falado Uma merda Uma bosta Muitos de vocês Podem nem ter respondido Eu não sei Eu só estou tentando criar Conversa aqui Gente As minhas estão ok Tipo Cara Eu estou com tanto trabalho Em ciências Tipo Muitos dos meus professores Usam o Google Classroom Você provavelmente conhece Eu acho que no Brasil É o que eles mais usam Mas tem O meu professor de ciência Amo ele Ele é super Super bonzinho Super fofo Tá ligado Ele é muito legal Mas ele faz muito Muito trabalho Tipo Muito projeto Tá ligado E tipo Os outros professores Tipo Minha professora de inglês Tipo Tem muita coisa Mas é meio que quebradinho Sabe Tipo É escrever um parágrafo Falando isso A gente acabou Acabou não A gente está quase acabando De ler Romeu e Julieta Então a gente está fazendo Muitos negócios Com isso Então tipo Escrever um parágrafo Sobre o que você achou Do ato Ou fazer tipo Um vários quiz Com 20 perguntas Assim E ler e blá blá Anyway É meio que quebradinho Mas o meu professor Ele passa uns projetos Semana retrasada Eu tive que criar um site Escrever um Como se fala Um business proposal Como se fala Tipo um contrato Porque esse era o projeto Você tinha que criar Você tinha todas as Como se fala Os tipos de energia Que você pode usar Então você tinha Solar Hidro Hidro Você tinha vários lá Tinha biomais Tinha um monte Nuclear E essas coisas Daí eles te davam Eu acho que eram Oito opções Esse foi o primeiro papel Oito opções Você escolhia duas Energias Que você tinha que estudar E ver os sites Essas coisas E você meio que Você meio que é uma indústria E você tem que tentar vender Para a pessoa Eu nunca entendi Se era para tentar vender Para o professor Ou para a escola Porque Às vezes ele misturava as coisas Mas daí Você tinha que escolher as duas Escrever sobre as duas E Essa era a primeira página Só isso Daí depois Você tinha que criar Um contrato Tipo Você falando tudo Você falando as coisas Sobre a sua energia Não tudo Mas tipo Falando por que Que é melhor que as outras E por que Seria bom Em termos de custo De Sei lá Que tipo Pega várias casas Entendeu E poluição Tipo Se é bom para o meio ambiente Ou não Entendeu Eu escolhi Hidro e solar Solar Porque é a principal Aqui da Califórnia Quase todo mundo Tem um negócio De teto solar E é caro Sim Mas É melhor Para o meio ambiente Do que a maioria E os lugares Aqui tem muito deserto Então é muito Área grande Tipo Área Remota Que se fala Então tem bastante Espaço Para construir Entendeu E hidro Também Que tipo Mesmo Causando um pouco De estrago Nas nascentes E nos peixes Ainda assim Faz muito menos É a que menos Faz poluição Se eu não me engano Das indústrias E Também É a que mais faz Tipo Por casa Entendeu Tipo Custa bem caro Para construir uma Mas O preço é pago Por Eu não sei Por que eu estou Explicando para vocês Eu realmente não sei Anyway O que eu estou falando É Os projetos Ah eu tive que criar Um website também Tipo Falando sobre Anyway Era bastante coisa Mas Eu gosto Tipo Eu gosto Mas não gosto Tipo Eu acho muito legal Que ele faça isso Porque esse professor Ele meio que Ele passa umas coisas Que é bem da hora Tipo Eu não sei Que É diferente Mas eu acho Que meio que ajuda Você processar As coisas Eu não sei Como faz sentido Tipo Escrever Um Um Contrato De tipo Real Ele até Mandou um site De como escrever Contrato Tipo Real Oficial Tipo Tá ligado Então Eu acho isso da hora Mas as vezes É muita coisa Entendeu Então é por isso Que muita gente Tem F Na aula dele Porque Você tem que saber Fazer as coisas E eu e as minhas Eu sei fazer as coisas Modéstia é parte Assim Eu sei fazer as coisas E eu gosto De fazer as coisas Bonitinho Quando Sabe Eu Eu me Não sei Eu só queria Compartilhar um pouco De como Entendeu Compartilha um pouco Comigo também Nos comentários Quando se for alguma coisa louca Enquanto Nas videoaulas E assim Que eu não sei o que Ótimo Deixa eu ver Alguma outra aula Como eu falei Em inglês Eu tô lendo Romeo e Julieta A gente tá quase terminando E Eu não sei o que falar O meu Se você leu Em português Eu não sei Porque a gente lê em inglês É bem mais difícil Tipo Claro Porque é outra língua Mas É muito complicado Até o povo Que fala inglês Ficou tipo O que tá acontecendo Porque tem umas palavras Muito complicadas Tipo Bonita Mas complicada Que as vezes eu não sei A gente leu E tipo Se você leu Ótimo Se você não leu Não vai fazer sentido Daqui pra cá Então tem a Julieta lá E sabe aquela parte Onde ela tá lá Com o fryer O pastor Sei lá O que que ele é Não sei muito bem Ele é da igreja Ele é o meu personagem favorito Ok E ela tá tipo assim Nossa eu vou me matar Porque se eu não ficar com o Romeo E tiver que casar Com aquele cara Que não é tão ruim E é bonito E meio que gosta de mim Entendeu E ele tá tipo assim Guria Não Para com essa drama Você tá fazendo Muita coisa aqui É tipo o Romeo Naquela outra parte Eles se merecem No começo O Romeo também tava assim Ai Se eu não puder Ficar com a Julieta Que não sei Que eles tinham expulsado Eu acho que eu acho que é tipo Guri Você podia estar literalmente morto agora Então cala sua boca E aproveita a vida E eu falei Caraca Eu amo esse moço Mesmo que ele seja uma representação De como a igreja Era tipo Boa Entre aspas Eu ainda gosto dele Porque tipo Ele faz sentido Ele é o único que não fica Naquela drama Ele e a nurse A médica Da Julieta Ela também é legal Eu gosto dela Ela é da hora Deixa eu ver Quem mais É Romeo Ele no começo Ele dava nos nervos Mas depois Ele ficou mais calminho Ele parou com aquela Melosidade E ficou ok Mas eu ainda não Entendeu E a Julieta A Julieta Ela Eu quero ser amiga da Julieta Ela é aquela pessoa Que você quer ser amiga dela Mas Você só vomita Cada vez que ela abre a boca A Julieta Vocês sabiam Que ela tem 14 anos A Julieta Literalmente tem 14 anos Eu não sabia disso Nunca citaram Que eu lembre A idade do Romeu Mas eu acho que ele deve ter Uns 18 pra 19 Ou 17 pra 18 Então E eles estavam casando ela Eu acho que com um cara Com um cara de 20 Eu não sei quantos anos O Paris tem Paris O nome dele é Paris Nome bonito Paris Não Anyway Eu não sabia desse detalhe Que ela tinha 14 anos Mas tudo bem né As mulheres casavam Jovens naquela época Tinha filho Não sei o que Os pais eram Foram até gentis Que eles esperaram Até ela fazer 14 Tá ligado Pra elas se casarem Porque as mulheres Se casavam antes Esse não é o ponto O ponto é Eu meio que gostei De ler Tipo Agora eu posso falar Que eu li uma obra De Shakespeare Porque eu meio que li Hamlet Quando eu tava no Brasil Mas eu não lembro Nada do que aconteceu Eu só lembro Tipo A base Tá ligado E eu nem falei Dessa página Né gente Anyway Essa página Foi muito aleatória E virou um caos No momento No momento Mas é Eu gostei Tipo Ficou ok Entendeu Nada do orgulho Mas nada de Mentira A gente se orgulha Assim A gente tem que se orgulhar Eu usei Então Se você tiver vendo isso E fazendo uma página Ou desenhando Como está ficando Sua página Para o momento E olhe Uau Eu fiz isso E se tiver ruim O que não Mentira Pode estar ruim sim Só que você não Pode falar Em valorado Que está ruim Por quê? Porque toda página É um Pensa assim Olha que filosofia Toda página Que você faz É um pouco De evolução Para ti Tá ligado? Tipo Não Não foi filosofia Desculpa Foi errado Saiu errado Anyway Vocês entenderam O que eu quero falar Né? Se orgulhar de tudo Assim Nossa Não ficou do jeito Que eu queria Só Passe para a próxima página E está lindo Às vezes Eu volto Para aquela página Que eu não gosto Porque às vezes Tem um jeito Que você não gosta mesmo Entendeu? Você fala Eu quero queimar Essa página Porque ficou horrível Ou esse desenho Sei lá Ou essa escultura Eu não sei Mas Deixa ali Deixa ali Ou às vezes Você pode tentar Para voltar a arrumar Um pouquinho Mas o lance é Deixa ali Ver assim O que aconteceu Entendeu? Só deixa ali E falar Uau Eu realmente fiz isso Eu realmente fiz Essa bosta E está lindo E eu vou seguir em frente Foi legal conversar com vocês Nossa Esse barulho foi bem estranho agora Que barulho foi esse? Não sei E eu fiz de novo Anyway Está quase no fim Dois minutos para acabar Deixa nos comentários O que vocês acharam Dessa conversa Se vocês querem mais conversas Assim Tipo Pessoal Só conversando mesmo Não falando muito Do que eu estou fazendo Se vocês quiserem Sabe Se vocês gostarem Ótimo Porque Eu quero fazer coisas Que vocês gostem Mas eu também Gosto de fazer Entendeu? Tipo Temos que Temos que nos ajudar Aqui Entendeu? Não é só um lado Que trabalha Os dois Então É Está quase acabando E Ah E eu vou mostrar A bagunça que eu fiz Só para fazer essa página Porque às vezes Eu fico louca Tá ligado? Eu começo a pegar as coisas E eu vou mostrar A bagunça que eu fiz Logo logo Vocês vão ver Deixa eu ver o que mais Me segue no Instagram Se você quiser É claro Me marquem nas suas coisas Sejam felizes Se acalmem Façam arte Para aliviar o estresse Abrace seu Cachorro Gato Hamster Aranha Peixe Ratazana É Eu não sei Respira o ar Eu só Estou literalmente Pocando tempo E Olha a bagunça que eu fiz Isso é o meu chão Que ficou Bagunçado Só por aquela Pequenina Página É Então Foi assim que ficou Eu meio que gostei Eu acho que ficou um pouco vazio Do outro lado Esse lado ficou até que da hora Ficou tipo um lance meio maluco Assim sabe Realidade virtual Sei lá Então Bye Bye Tchau 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 Tchau